CAPÍTULO 829 A MALÍCIA DE FLOR DA LUA Vamos! Tio Fengie disse com uma voz gelada, balançando suas mangas e indo embora da mesma maneira indiferente. Xuan Yuan pelo menos o tinha parabenizado, mas ela não tinha nem olhado nos olhos de Fengie Eng Kong antes de sumir no ar. Os três veneráveis haviam morrido nas mãos da flor da lua e seus corpos haviam sido destruídos por causa do veneno, o corpo de Moshen Fengie tinha até se transformado em pó. Mesmo se quisessem, não poderiam levá-lo de volta. Veneráveis e élderes do Palácio do Oceano, todos a seguiram imediatamente. Ziai Ji ficou até o final, juntando suas mãos e dizendo para Fengie Eng Kong, mestre da seita da Fênix Divina, me despeço. Me desculpe por não acompanhá-lo. Fengie Eng Kong rapidamente retribuiu o cumprimento. Oumf! Emei Xie bufou friamente antes de juntar todos os indivíduos do Salão Divino do Sol e da Lua e também partir. Wang Jivuiu deu uma olhada para Fengie Eng Kong, então para o mestre espiritual antigo azul com uma expressão mundana. O mestre sagrado, então, disse, Yuamba, devemos ir também. Ah! Se a Yuamba se virou, Lorde Mestre Sagrado, meu cunhado e a pequena irmã Shuiere acabaram de ficar noivos, então, eu gostaria de permanecer um pouco mais. Isto é um assunto que diz respeito apenas a eles e a família da seita da Fênix. Como seria apropriado se você ficasse? Mestre espiritual antigo azul disse com um severo menear de sua cabeça. Yuamba, volte com seu mestre. Yunche sorriu e, logo em seguida, fez uma transmissão de voz, depois que você se for, eu devo retornar para o reino do demônio ilusório por alguns anos, provavelmente, vai ser difícil para nos encontrarmos de novo por um tempo. Mas não precisa se preocupar com a minha segurança, pois, mesmo que Shuan Yuan tente atacar o reino do demônio ilusório amanhã, não importa. Minha mestra disse que mesmo que os quatro mestres sagrados trabalhem em conjunto, ainda não são páreo para a pequena imperatriz demônio. Shai Wamba serrou os punhos com força, mas assentiu levemente com a cabeça. Cunhado, nos próximos anos, vou me esforçar em meu cultivo. Da próxima vez que nos encontrarmos, você ficará chocado. Ha ha, é exatamente o que eu espero, Yunche riu. Em todos esses anos, Shai Wamba tinha se mostrado cheio de milagres e surpresas. Wang Jivuiu reuniu todas as pessoas do Santuário do Monarca Absoluto, incluindo Shai Wamba, e foi embora, também sem dizer uma palavra a Feng Yang Kong. Num piscar de olhos, todos os quatro mestres sagrados haviam partido. A atmosfera do lugar poderia ser descrita como extremamente constrangedora. Ao ver aquilo, os outros poderes também começaram a se despedir. Não muito depois, todos os poderes que tinham participado do banquete desaparecerão, deixando para trás a cena patética do centro da cidade da Fênix em escombros. Feng Yang Kong fechou seus olhos e inspirou profundamente, sua garganta deixando escapar um gemido de frustração muito sombrio. Ele havia herdado os títulos de mestre da seita e imperador da seita da Fênix Divina por um século, e naquele dia, ele tinha sentido pela primeira vez o quão dura era a realidade. Antes e depois de Jasmine partir. A situação entre eles era ainda mais distante do que os céus e a terra. Ah, Feng Tianwei e Feng Zuki também suspiraram intensamente, enquanto os outros élderes e as outras pessoas pareciam em pânico, sem saber o que fazer. Feng Yang Kong olhou para Feng Tianwei e Feng Zuki, os três parecendo igualmente perdidos. Feng Yang Kong novamente suspirou silenciosamente e caminhou em direção a Yun Che e Feng Shuiar. Yun Che, você deve ir, Feng Tianwei disse. Sua identidade como imperador demônio daquele reino foi descoberta. Além disso, você possui o espelho de Sansara, então os quatro grandes Sulous sagrados nunca vão deixá-lo em paz. Agora que sua mestra se foi, ninguém pode protegê-lo. Vamos, parta para o lugar que você acredita ser o mais seguro. Ou então? Feng Tianwei olhou para cima, quando todos se dispersarem, eles podem retornar. Obviamente, Feng Tianwei também tinha visto tudo aquilo. Afinal de contas, depois da conferência da espada diabólica, ele havia testemunhado o comportamento dos quatro grandes Sulous sagrados em relação ao imperador demônio, assim como a expressão embasbacada deles quando tinham visto o espelho de Sansara. Irei agora mesmo, a mente de Yun Che já havia planejado tudo enquanto ele segurava a mão de Feng Shuiar. Mas não irei sozinho. Shuiar vem comigo. Os olhos de Feng Yang Kong se estreitaram enquanto ele rebatia com fúria, não? Você quer levar Shuiar para a ruína também? Não, Yun Che meneou a cabeça com firmeza. Muito pelo contrário, é por causa da segurança de Shuiar que devo levá-la comigo. Shuiar é minha noiva. Se aqueles que me procuram não conseguirem me encontrar, podem tentar persegui-la. Especialmente Shuan Yuan, aquela raposa maldita. Ele certamente seria capaz disso. Minha seita da Fênix Divina tem a proteção do Deus Fênix. Além disso, Shuiar é a própria sucessora dele, quem se atreveria a ir atrás dela? Feng Yang Kong rugiu ferozmente, mas, logo depois que sua voz se silenciou, sua resolução logo se enfraqueceu. Porque ele se lembrou de súbito que Yun Che sabia da morte do Deus Fênix há muito tempo. Não se preocupe, quero ir a um lugar em que Shuiar estará em completa segurança. Ela não encontrará nenhum perigo ou ameaça. Do contrário, nunca a levaria comigo. Além disso, Yun Che parecia muito calmo e parecia que tudo havia sido planejado por ele, tenho alguns meios para acelerar o cultivo de Shuiar. Depois que levá-la comigo, poderemos não retornar por um bom tempo. Todavia, quando retornarmos, me certificarei de que o poder de Shuiar tenha se elevado absurdamente. A voz de Yun Che estava tão calma que possuía uma aura que ninguém poderia realmente questionar. Feng Yang Kong encarou por alguns instantes, então, se virou para Feng Shuiar. Shuiar, você quer ficar em casa ou segui-lo? Pai real. Feng Shuiar disse gentilmente, não importa aonde o grande irmão Yun vá, eu irei também. Os cantos da boca de Feng Yang Kong se moveram, mas ele ficou quieto por um longo tempo. Depois, se virou, deu um profundo suspiro e disse com uma expressão sombria, Yun Che, quando você matou meus filhos, foi tudo minha culpa, então posso me esforçar para esquecer isso. Todavia, se alguma coisa acontecer a Shuiar, não vou deixá-lo escapar ileso, mesmo que você se torne um fantasma. Pai real. As lágrimas de Feng Shuiar jorraram ao mesmo tempo em que ela dizia com uma voz trêmula, Shuiar não é uma boa filha. Todos esses anos, ela fez o pai real ficar preocupado, eu e o grande irmão voltaremos logo, com certeza. Pai, você tem de se cuidar, por favor. Feng Yang Kong fez um movimento com as mãos e não falou nada, parecia que os apressava a partir imediatamente. Em relação a Yun Che, Feng Shuiar era ainda mais devotada do que a ele, alguém poderia dizer que era quase como uma maldição. Embora ele não pudesse suportar aquilo, estivesse desesperado e cheio de ódio por Yun Che, se uma mulher encontrasse um homem a quem estivesse disposta a entregar tudo, talvez pudessem dizer que aquilo era a felicidade. Feng Tianwei e Feng Shuiar ficaram ouvindo aquelas palavras em silêncio, sem interromper ou tentar modificar a decisão de Feng Shuiar e Feng Ying Kong. Feng Shuiar se virou para o élder ao seu lado e disse, King Shan, traga as três pílulas do espírito da fênix para que Shuiar as leve consigo. Sim. O homem chamado King Shan se virou e desapareceu. Grande irmão Yun, estamos de partida. Os olhos de Feng Shuiar estavam cheios de lágrimas quando ela fez a pergunta. HM Yun te assentiu gentilmente com a cabeça, quando ela partiu, seja por minha identidade, meu corpo ou o espelho de Sansara, preciso deixar o continente céu profundo por um tempo. Mas isto é algo bom também, já que prometi apresentá-la ao reino do demônio ilusório e a meus pais. Depois de sair daqui, vamos para a cidade imperial da Vento Azul para buscar sua grande irmã, Kayu. Depois iremos para a cidade nuvem flutuante para buscar o avô, a pequena tia, Saurion e os demais. Por último, iremos para a região da neve do gelo extremo para buscarmos as pessoas da nuvem congelada de Esgard. Por alguns anos ou até mesmo décadas, você terá que ficar comigo no reino do demônio ilusório. Ele tinha de buscar todas as pessoas importantes antes de retornar ao reino do demônio ilusório. Incluindo as da nuvem congelada de Esgard. Do contrário, as consequências de sua partida poderiam ser desastrosas para eles. Como havia sido designado a ele pela falecida Goyushan e pelo laço extremamente forte que tinha desenvolvido com a nuvem congelada de Esgard, não poderia deixá-las para trás. Além disso, considerando o imenso mundo no interior da profunda arca primordial, levar algumas dezenas de milhares de membros da nuvem congelada de Esgard era algo simples. — Se o grande irmão estiver comigo, qualquer lugar é bom. Feng Shui-er disse suavemente, olhando para ele. Ela não se preocupava ou tinha medo do reino do demônio ilusório. Assim que ela acabou de falar, sentiu que o corpo de Yun-Tie tinha ficado paralisado. — Então, perguntou de súbito, grande irmão Yun, você está bem? A calma no rosto de Yun-Tie sumiu, sendo substituída por uma expressão muito séria. Até mesmo seus olhos tinham um brilho brutal. Aquele sentimento. Porque ele tinha aquele pressentimento de um perigo fatal que se aproximava. Aquela sensação era ainda mais terrível do que quando tinha encontrado o soberano Diabo do Massacre Lunar no covil do Diabo do Massacre Lunar. O que era aquilo exatamente? De onde aquilo vinha? Ele tinha uma sensibilidade assustadora para o perigo. Naquele momento, um pressentimento de um perigo de origem desconhecida fez todos os pelos de seu corpo ficarem arrepiados instantaneamente, cada nervo de seu corpo também ficando mais sensível. Aquele sentimento horrível, parecendo que a cabeça de uma píton estava logo acima da sua, pronta para devorá-la. Todavia, o solo ao redor já tinha sido esmagado por Jajumine. Além dos indivíduos da seita da Fênix Divina, não havia ninguém estranho ali ou se aproximando. Além disso, ninguém revelava uma intenção assassina. Todavia, havia aquela sensação de extremo perigo pairando no ar. Yun-Chi segurou Shu-Yer firmemente e a colocou atrás de si, cerrando seus dentes e observando os arredores. Neste momento, do solo vazio, ele percebeu um reflexo muito pequeno no chão, algo que alguém não perceberia a olho nu. Depois de ter arrancado a flor ou dúmbara do submundo à força no covil do diabo do massacre lunar, a força da alma de Yun-Chi reapareceu depois que ele tinha acordado do coma. Aquele reflexo penetrou sua percepção espiritual e em seus olhos. Era um fio de cabelo muito longo. A flor da lua tinha deixado aquilo cair antes de partir. Aquele longo e negro fio de cabelo também parecia ter um brilho verde escuro. Yun-Chi observou fixamente, sua expressão mudando drasticamente. Suas púpilas dilataram ao máximo, quase cobrindo seu olho todo, enquanto ele juntava todas as suas forças em suas mãos e empurrava Feng Shu-Yer com força para longe. Shu-Yer, saia logo, rápido. Bo... Mesmo antes de Feng Shu-Yer conseguir se recuperar do empurrão, um som violento e ensurdecedor surgiu por trás deles. O fio de cabelo começou a brilhar mais intensamente e disparou contra Yun-Chi a uma velocidade a que nenhuma pessoa seria capaz de resistir ou compreender. Ela perfurou seu peito e o passou para o outro lado, manchando o ar com, sangue verde. Yun-Chi foi jogado para longe, caindo a centenas de metros. Aquele brilho verde desapareceu, mas, do lado esquerdo do peito de Yun-Chi, um grande buraco ensanguentado apareceu. Seu coração tinha sido completamente destruído. O veneno ao redor do ferimento começou a se espalhar, todavia, foi imediatamente purificado pela pérola de veneno do céu e desapareceu por completo. Yun-Chi caiu no chão, seu rosto pálido, suas pupilas dilatadas, seus lábios tremendo intensamente. Hong! Seus olhos perderam completamente qualquer brilho de vida e ele ficou em silêncio. Yun-Chi havia suportado várias lesões de batalha nesta vida, em muitas vezes, havia ficado seriamente ferido. Mas, naquele corpo, sua força de vontade tinha superado a de uma pessoa comum. Yun-Chi, mesmo quando estava seriamente ferido, nunca tinha ficado inconsciente. Contra o soberano diabo do massacre lunar, havia consumido toda a sua profunda energia, mas tinha dado conta de se segurar e não entrar em coma. Mas, desta vez, ele não tinha nem conseguido falar ronger e tinha rapidamente perdido a consciência. O buraco em seu peito e a poça de sangue perto dele formavam uma visão assustadora. Flor da Lua prometeu a Jasmine que não mencionaria Yun-Chi a ninguém depois de retornar. Ela havia prometido e certamente cumpriria, porque ela tinha dito que não mencionaria Yun-Chi a ninguém, mas não tinha dito que não o mataria. Quando havia feito a promessa a Jasmine, ou quando tinha notado que Yun-Chi possuía a aura de Jasmine, em seus olhos ele já era um homem morto. Apesar de ter deixado apenas um mísero fio de cabelo antes de partir, ele possuía um veneno e um poder divino que eram incomparavelmente terríveis. Fosse o veneno, fosse o poder divino, qualquer um do continente céu profundo poderia ser obliterado por eles. Não havia chance de sobrevivência. Yun-Chi possuía a pérola de veneno do céu, que limpou o veneno de Flor da Lua. Também possuía o espírito do Deus Dragão e era protegido pelo força do Deus da Fúria. Por isso, seu corpo não foi destruído de imediato. Todavia, aquilo era, afinal de contas, o poder de um Deus, não apenas fez um buraco enorme em seu peito, mas também a energia que penetrou em seu corpo despedaçou completamente todas as suas veias e meridianos.